Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o nosso projeto para desmistificar o tributário no Brasil, o Tributos em Foco. Nessa nossa sala virtual aqui eu tenho André Telles, tudo bem André? Tudo bom Carlos, tudo jóia. Caroline, também da Red Consultoria e Daniele Fraga. Tudo bem Caroline? Tudo certo. Tudo bem Daniele? Muito bem. Nosso tema de hoje é um tema que interessa a consumidor final, não só a pessoa física, a discussão e a briga está na pessoa física, mas que como tudo tem uma conexão um com o outro, que isso em algum momento pode ser discutido também para o consumidor final na empresa, que é o ICMS na importação por pessoa física, que foi parar no Supremo e está lá no tema 1094. Caroline, você começa. Do que fala esse tema 1094 na sua essência? Então, a discussão iniciou sobre a importação de um veículo da Alemanha para o Brasil, mais especificamente em São Paulo. O contribuinte alegava que até a criação da Lei Complementar 114 de 2002, a Constituição previa que não era recolhido o imposto. E depois da importação, ali no desembaraço, ele foi cobrado desse imposto. E aí ele questionou a constitucionalidade da cobrança. Longos anos ali a discussão, foi decidido que era válido sim a cobrança. Até porque a Lei Complementar, mesmo ela não prevendo na época, sequência de erros, 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 erros e acertos também, consecutivamente, foi feita a incidência do ICMS na exportação, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. A discussão, então, é antes de 2002. Isso. Na vigência entre a Lei Complementar 114 de 2002 e a Emenda Constitucional 33 de 2001. Esse período ali não fecha um ano, fecha meses, mas que deu toda essa margem. Ele importou nesse período? Ele importou em 2018. Em 2018. Ele foi assim, ó, Carlos, ele importou em 2018. Entrou com uma ação. E quis discutir a Lei de 2002. Isso. Ele entrou com uma ação dizendo que ele não tem que pagar o ICMS na importação. Em 2018, ele importou uma Mercedes-Benz. Mercedes mesmo, né, Carol? Isso. Importou uma Mercedes-Benz e aí ele entrou com uma ação dizendo que ele não deve pagar o ICMS. O tribunal de São Paulo, o juiz de São Paulo, falou que sim, é devido. Ele apelou, foi para o tribunal, o tribunal falou, não, não é devido. Reformou a sentença do juiz de piso, tá? Só para explicar o que que aconteceu nesse julgar. Reformou a sentença do juiz de piso e falou, se você tem direito, sim, a não recolher o ICMS na importação deste veículo, que é consumidor final. A gente está falando de um ICMS de uma pessoa física que importou um veículo e ele é o consumidor final. Ele não está importando para vender, ele está importando para ele mesmo. E aí ele entrou na justiça e foi reformada essa decisão. Só que aí o Estado de São Paulo, não satisfeito, entrou com recurso extraordinário. Aí essa discussão foi para o STF. Veio o STF, julgou como repercussão geral o tema 1094, que é a discussão de hoje. E aí veio o STF com toda essa discussão atual de agora. Este é o caso que a gente tem. E Carol, qual é o fato gerador do ICMS, então, desse caso? Aí que tal o X da questão, né? O ICMS, o fato gerador dele na literalidade é a circulação de bens, a prestação de serviços de transporte ou serviços de comunicação. Ali onde diz circulação de bens ou mercadorias, leia-se que a transferência da propriedade, né? Interestadual. O que? Aí a grande discussão, houve a circulação do bem? Houve a transferência da propriedade? Se era uma importação? Pois é, é porque é fato que esse carro deve ter ficado dentro de São Paulo. Então não houve circulação. E se ele importou pessoa física e a pessoa física é vedado o comércio de bens de produtos importados, isso deve ter ficado no nome dele. Então, cadê a circulação nisso aí? Eu sei que você não concorda com isso, né? Sim. Cadê a circulação nisso aí? Cadê a circulação? Pois é. Porque você está falando literalmente de circular, andar, sair do porto e para o lado de fora do porto, circulou, é isso? Ou se você pode pegar o conceito, que se eu não me engano já foi até definido pelo STF em outro momento, que é a transferência de dono. Não houve. Ah, mas alguns podem dizer o produto pertencia ao Estado enquanto não estava desembaraçado. Quando desembaraçou foi entregue ao importador. Logo se encaixa no conceito... É isso que... Esse é o argumento deles, né? Esse foi o argumento, exatamente. Esse que é o argumento deles, eles falam que houve sim, cabe sim o ICMS para o consumidor final, no caso de importação, por causa dessa... desse tipo na importação. Você, quando importa, chega no Brasil, teoricamente não é teu, é da União. Não, teoricamente não. Verdadeiramente não é teu. Não, verdadeiramente. Pela lei, não é teu. Mas você que pagou. Mas é teu. Tanto que... Na verdade, esse conceito é bem extensivo, né? É interpretativo como acontece o fato ali, né? Pois é, mas se você olhar a operacionalidade da cobrança do ICMS, no caso de São Paulo, você emite a guia pelo Estado de São Paulo, pelo site do Estado de São Paulo, que tem um próprio lá. Você, o cálculo deve ser feito e recolhido a partir do desembaraço. Melhor dizendo, a partir da entrega da União para o importador. Você pode emitir antes? Pode. O Estado não se opõe. Até porque a base de cálculo já é conhecida, valores, alíquotas, tudo mais. Mas, se você fizer antes da carga ser desembaraçada, você tem que preencher tudo manualmente. Se você preencher depois que ela for desembaraçada, a Receita já mandou os dados para o Estado de São Paulo, a Receita Federal, já mandou os dados para o Estado de São Paulo. A DI está no Estado de São Paulo e a guia sai automaticamente preenchida, inclusive com a alíquota. Você até pode alterar a alíquota, mas ele vai para um canal de conferência. O próprio site diz, ó, você vai ter que apresentar documentações, então, que prove que a sua alíquota está certa e não a que o Estado entende que é. Todas essas questões ali indicam que a mercadoria não pertence a você. De fato, não pertence a você. Não tem como tirar isso. Mas por que foi discutido também a questão do regime monofásico, Caroline? Por quê? O que é esse regime e por que foi discutido nesse caso? Do monofásico? Desculpa. Não, não, não. Desculpa, não. Eu falei besteira. Por que esse caso incide nas operações de importação? Não é monofásico. Eu que falei besteira. Então, aí que está. Como tem o desembaraço, o produto é da União. E ele circula para o consumidor final. Mesmo eu não concordando, existe a circulação? Existe. Mas ela não... Aí, a outra impasse. Cadê a circulação interestadual? Não teve. Qual vai ser a alíquota? Se é a alíquota própria do Estado? E aí, tem um ponto que eu queria ver, Carlos. O seguinte, é para a gente poder também... Tem mais umas três ou quatro nuances desse assunto. E aí, eu não sei. Carol, Dani, vocês têm aí qual foi a emenda? Como foi que eles decidiam o caso? A emenda? Não, eu tenho lá... Quando eles botam o nome da tese, vocês têm? Incidência de FBS na importação de bens e mercadorias por pessoa física ou jurídica, com base na lei estadual, editada posteriormente à promulgação da emenda constitucional 33, porém, antes da vigência da lei complementar 114.2. Então, vamos lá. Aí, a vez do velho falar um pouquinho as coisas. Lembrando... A Dani e a Carol, elas focaram no ponto interessante de semântica, de questão de circulação de mercadorias, de habitualidade. Essa questão da importação é uma ficção mesmo que é feita, porque a gente não pode exportar tributos. Então, quem me vendeu o carro foi um cara de outro país, eu não posso cobrar o ICMS dele lá. Então, joga para mim, que eu sou importador, assumo essa função, mesmo que eu não tenha circulado a mercadoria. Circulou dele para mim, a União segurou um pouquinho, foi o papel de, sei lá, de substituto, falando de agrosso modo. Pois é, André, mas deixa eu complementar uma fala rapidinha aí. Tanto que quando você pega a legislação, das 27 unidades da federação, não fala em circulação, o fato gerador do ICMS na importação, não fala. Mas sim o desembaraço ou a entrega. Isso. Por que é isso? E eu estou lembrando aqui que inúmeros escritórios jurídicos processavam essa tese de que você pode importar o seu veículo, que você não vai pagar a IPI, isso já foi também discutido, e você não vai pagar o ICMS pelo fato de você ser o consumidor final. A coisa não é bem assim, não é? Agora não é bem assim. Na verdade, é meio que quem paga o ICMS de verdade é o consumidor final, sempre. É um tributo que vai não como ativo, quem paga é o consumidor final. Tanto é que, vale lembrar, que o empresário que não recolheu o ICMS, ele responde por crime de apropriação. Em débita. Isso aí. O tributo não é dele, quem paga é o consumidor, ele está tomando o consumidor, embutindo o preço e repassando para a União. Isso aí é a matriz de várias teses vitorionas hoje em discussão. O que acontece, na verdade, nesse ponto? Porque a Carol, quando ela disse, eu pedi para falar um pouquinho qual foi a tese firmada nesse julgado, porque aqui vai ser um pouco da discussão de circulação, vamos entrar um pouco na discussão de habitualidade. Porque eu lembro dessa discussão, pelo convênio 66, lá do ICMS, que depois vai haver foi mental 87, 96, e a discussão é, ah, quem é que paga ICMS ou não? Quem tem habitualidade. Tanto é que a galera, eu sou da época, a primeira vez que eu fui em Disney, eu tinha 12 anos, fui em 88. Aí tinha aquela brigalhada do pessoal da galera da Moamba, cheio de mala, parágrafo de mala, porque, porra, não é habitual não, eu comprei 10 câmeras, 4 Walkman, 4 Walkmans, 5 câmeras, 2 VHS, em 3 a 0, tudo isso na mala, é para mim, é que eu uso 4, vim do cassete. Uso próprio. Não estou a habitualidade de comercializar. Então, daí, chegou em 2001, o governo falou, vamos parar com essa confusão. Vem emenda constitucional, 33 botou, vai pagar ICMS na importação, pessoa física e juíde, mesmo que não seja comerciante. Então, esquece. E está a Constituição dizendo isso. só que qual foi o ponto que teve? Na emenda bacana, criou, pode isso. Só que na Constituição, quando fala de ICMS, ele dá N requisitos do que pode e o que não pode para poder estipular o imposto. Então, dizer o que vale ou não. No caso do ICMS, a lei complementar tem que falar qual é a base, detalhar melhor o fato gerador, se for o caso, dizer quem é o centro passivo ou ativo, inclusive, fala de substituições tributárias. O que acontece foi o que o Carol disse. Eles publicam uma emenda, bacana, aprovam, mas esquece da lei complementar. Demora mais de um ano para publicar uma lei complementar que já está pronta junto com a emenda. Ou seja, não aprenderam com o que aconteceu em 96. Qual é a farra que tinha do ICMS até 96, que ninguém pagasse a sua tributária? Os tributários ficaram milionários com isso, supermercados, pós-gasomunas. Por quê? Porque a substituição tributária estava prevista na Constituição de 88, mas esqueceram de fazer a complementar dela. A lei complementar. Então, ficou aquele vácuo de oito anos sem ninguém dever oficialmente substituição tributária em ICMS. A mesma coisa aconteceu agora. A pessoa física é tudo bem, constitucional. Paciência está na Constituição, ninguém discute, é literal. Mesmo que eu tenha só... Acabei de ir agora em Disney, eu fui em Cancún, achou um negócio bonitinho, trouxe para cá, vou ter que pagar no ICMS. Ah, pô, Carlos, vê para mim um carro top lá nos Estados Unidos que eu gostei, eu vou ter que pagar no ICMS, ok. Só que é o seguinte, quem diz como, quando e quanto eu vou pagar isso é uma lei complementar. E ela só saiu um ano e meio depois. Ainda bem, foi só um ano e meio depois, porque na lei complementar em 96 foram oito anos, né? Zé? Sim. E aí, Carlos, o que acontece? Veio um ponto interessante isso aí, que aí teve ideia, o Supremo foi engraçado nesse ponto, e tem três julgados para chegar nisso. O que aconteceu nesse ponto? A emenda constitucional chegou e botou, tá, incide. Tinham estados que tinham leis antes da emenda cobrando ICMS de importação. Que é o exemplo de São Paulo ali, a lei de 1374 que é de 98. Aí, o exemplo e tiveram estados que botaram entre a emenda e a lei complementar do jeito dele. Do jeitinho deles. E cobrando. Vários contribuintes não aceitaram isso. Bom, não é bem assim. Vamos para cima, Como chegou em 2017, né, Joaquim Barbosa, acho que estava lá ainda Joaquim Barbosa, não, não sei. Em 2017, não, desculpa, 2013. Em 2013, teve um julgamento, estava Joaquim Barbosa ainda, foi isso mesmo, agora lembrei. ele chegou e o Supremo decidiu o seguinte, quando, entre, até a edição da lei complementar, as leis não têm nenhuma validade. Não vale, só vale as leis a partir da lei complementar 2002, que é o certo. que disse. E aquilo que as leis antes dela foram encontrar e complementar, essas leis estão inválidas, não existem, são inconstitucionais, não pode. Bacana. E de lá para cá, teve um decidido assim, o Supremo veio tocando assim, numa boa, decidindo, esse assunto estava meio que pacificado. Os estados continuaram cobrando, mas com base em leis a partir de 2002. Só São Paulo que tirou essa confusão, querendo cobrar com a lei antiga. quando chega em 2017 o nosso excelentíssimo novo Supremo Ministro, Supremo Ministro, até Supremo mesmo, que até parece que por acaso é de São Paulo e por acaso é um super, não vou dizer que ele é legalista, mas é um cara que é sempre contra o contribuinte. Se você observar, o voto dele é sempre contra o contribuinte. Diferente do Marco Aurélio. O Marco Aurélio sempre foi contra o contribuinte, sempre. O Marco Aurélio é nordestino, não é primo do Collor. Ele tem essa questão do tributo. O tributo machuca muito o empresário, o industrial. Então, ele é muito legalista. Está na lei pronto. Você quer mudar, meu irmão, muda a lei. Faz o emenda constitucional e bota o que você quer. Mas a Constituição está falando isso. Tem que seguir isso. Já o Alexandre Moed, ele gosta de dar uns tons de cinza nos entendimentos legais. e aí veio o seguinte, essa discussão vem em 2017 e olha o que ele inventou. E aí o Supremo seguiu, a turma seguiu nesse momento. Ele falou o seguinte, a lei que foi feita antes não tem problema, ela só não produz efeito entre a emenda constitucional, e a lei complementar dezembro de 2002. Dezembro de 2002. Então, esse período, ela existe, é válida, é perfeito. Poucos meses. Poucos meses. É. É mais ou menos assim. Esse negócio não existe. Não vale. Mas... Espera mais um pouquinho. No vácuo da falta de uma lei complementar. Espera esse espacinho aí que depois ela vale. É a zona que chegou. Primeiro o Supremo pegou e falou corretamente, ó, só pode depois da lei complementar. Então, assim, tem até um termo que se usa muito, Carlos, isso aí dos Estados Unidos, o pessoal fala muito de ruling, né? Os rulings, que são julgamentos, são decisões, né? Então, o Supremo faz muito ruling, né? Ele vai e decide. Nesse caso, foi um overruling, porque o Supremo decidiu, depois o Supremo desdecidiu, e agora decidiu de novo. Dá um nó na cabeça do contribuinte, né? Recolhe ou recolhe? Recolhe ou recolhe? O que eu recolho? Isso, em sete anos, cara, não é muito tempo. Em 2013, você falou, pô, bacana, São Paulo não pode me cobrar, porque essa lei é inconstitucional, só se a gente dá uma lei nova depois de 2002. E ele? Ok? Beleza. Chega em 2017, fica, não, não é bem assim, não. A lei estava ávida, não importa que ela foi feita em 98, né, que ela se falou? 98. 98? Não importa que ela foi publicada em 98, ela produziu efeitos normais, só que ela ficou de 2001 até 2002 sem produzir efeitos, dormindo. Aí depois ela voltou. Sem nenhuma análise se ela está de acordo com o que foi. vai complementar o que foi. Aí tu imagina a cabeça do contribuinte pessoa física, não estamos falando de pessoa jurídica, que tem... Imagina o contribuinte que é pessoa física para entender isso. Abriu o Google ali, lê o que podia, e aí? E aí, André? Mas nem só que eu... Um exemplo, até o Carlos falou algumas vezes, isso é bacana. O que a gente pensa é pessoa física? Pessoa física, a gente fala assim, é um evento só, é um carro, é uma máquina e tal. Mas vamos lá, galera, e uma empresa. E se eu vou importar, um exemplo que eu tenho que dizer, eu vou importar 500 caminhões para usar na minha operação, para uso, não vou vender. Aqui para mim é ativo, vou pegar, botar ali e vou usar. Sai do porto direto para o armazém, não passa em lugar algum. Totalmente. Eu vi minha cotação toda, bonitinha, porque eu não vou pagar esse mês que não incidia. Porque eu sei que só vai incidir nas leis publicadas a partir de 2002. eu vou lá, checo, para o Carlos, cota para mim a minha importação. O Carlos vai olhar, pô, não tem nenhuma lei aqui, no Espírito Santo, por exemplo, feita depois de 2002. A lei é de antes, essa lei não existe. O governo fez outra, por que isso? Aí o Carlos me cota sem o CMS. Fechei tudo, mando dinheiro para o Carlos, aí que eu cheguei aqui, vem a bucha, minha mercadoria presa, cobrando CMS. Quem resolve essa bucha? Aconteceu que lá, né? Ô Dani, e qual foi o voto do relator e quem foram os divergentes? Então, vamos lá, né? O relator desse caso foi o Luiz Pux, tá? Só que o Luiz Pux, ele não acompanharam o voto dele. O que a gente teve, o voto do Alexandre de Moraes, como a Carol falou, ele falou que é sim devido ao ICMS após essa emenda constitucional, é sim devido ao ICMS após a lei complementar também. Então, a você, pessoa física, pessoa jurídica, que é consumidor final, que não vai vender, vai pagar o ICMS na importação, mesmo, teoricamente, não circulando, de fato, a mercadoria, mas como há essa circulação de troca de titularidade na hora da importação, vai pagar o ICMS, sim. Essa foi a decisão. Isso é o que está valendo hoje. Vai pagar o ICMS. Vai pagar o ICMS. E a discussão... Independente da habitualidade ou não, né? Independente da habitualidade ou não. E a discussão, por bem grande, né? A gente, eu e a Carol, a gente não concorda muito, mais pela semântica do que é o fato gerador do imposto de ICMS, ICMS, tá? A gente fica muito nessa. Gente, o que que é o ICMS? O que que é o fato gerador do ICMS? É circulação da mercadoria. Houve a circulação em si? Para mim, não houve a circulação. Houve a circulação da propriedade, mas não saiu do Estado. Por exemplo, esse fulano, ele comprou um Mercedes-Benz. Ele comprou um Estado de São Paulo. São Paulo, e ele mora em São Paulo. Não houve circulação da mercadoria. Houve um caso de circulação da propriedade? Sim, houve. Porque era da União, passou, era do Estado da União, passou para ele. Isso houve. Mas, assim, ele não comprou, ele não teve a circulação do produto em si. Né? Então, e ainda, quando ele comprou, ele argumentou que a lei de 98 não era constitucional, porque era anterior. Então, essa lei não vale para o caso. E não fizeram uma nova. Eles realmente, o Estado de São Paulo não fez uma lei nova. Pois é, mas o governo decidiu que o que valia era a partir da lei complementar. Então, São Paulo está no vácuo. Está no vácuo. Isso. Aí, a discussão dele é essa. É exatamente essa. só que ele perdeu, tá? Ele vai ter que pagar o imposto de CMS, porque o Alexandre Moraes foi o voto vencedor, mas foi por maioria, não foi unânime, tá? Não foi unânime. André, e o... Oi, Dani. Os ministros, só para deixar bem claro, os votos vencidos foram dos meninos, do relator, ministro Luiz Fux, o Marco Aurélio, ele foi voto vencido, Edson Paquim, Carmen Lúcia e o Barroso. 5 a 6? Foi, exatamente. Foi bem, ó, foi bem, bem, bem. E qual o impacto dessa decisão, hein? Quais são os impactos gerados por essa decisão? Na verdade, é o que a gente tem que fazer agora. É um trabalho bom para vocês, né, Carlos? Na hora de importação. Vocês vão ter que sair olhando todos os estados, as leis deles, estaduais, que foram feitas, na verdade, antigamente a gente faria isso a partir de 2002, só que hoje não. A ideia hoje é que qualquer lei, pelo que foi dito, qualquer lei que tivesse sido feita em qualquer momento, estava valendo. Desde que ela não tenha pontos contrários à lei complementar, lá de 2002, a 114. Então, antes você chegava assim, você olhava, ah, essa lei saiu antes de 2002, não vale, é inconstitucional. Hoje, você olha, qualquer lei, pode ter sido uma lei lá de 1970, e você chegar, pega ela, pega a validade dela a partir de 2002. Então, assim, hoje, todo mundo paga imposto sobre importação. É lícito, é constitucional para os estados cobrar ICMS nas importações. E por que teve tanta discussão assim no Supremo? eu estava vendo a discussão, eles passaram, essa questão do fato de chegar do E-Tudo, eles passaram, porque entendem a importação como uma ficção. Então, foi uma ficção de circulação, como se fosse colocar a importação mais ou menos como uma agroindústria. Agroindústria, quando é para o produtor rural, o ICMS, a responsabilidade pelo pagamento é deslocado para a agroindústria. O produtor rural não paga imposto, então, é que vai pagar nas entradas. Em vez de quem está vendendo pagar, que é o normal, quem deve o imposto é quem está comprando. É a mesma coisa da importação. Só que a discussão foi o seguinte, tem um termo bacana que colocaram aqui, que é a questão que houve uma constitucionalização superveniente. o negócio é inconstitucional. É inconstitucional. A constituição não mudou, não é outra constituição, mas estamos na mesma constituição. Teve uma emenda e não foi essa emenda que mudou tudo, a emenda disse, pode pagar, pegar ou pegar. A partir daqui eu criei a lei. Tem uma lei antes da constituição que aí, quando a gente tivesse a constituição colocou, então, essa lei que é diante da constituição ficou válida. Uma coisa que é inválida, que é ilegal, constitucional. Aí vem a constituição depois e torna isso tudo legal. Isso, assim, é a primeira vez na vida que eu vejo isso. Eu nunca vi uma coisa desse tipo. É bizarro. Eu nunca vi uma coisa desse tipo. Você chegar, você pega uma constituição nova e você aproveita. O que é que todo mundo faz? O que é o normal? O que é o correto? Você muda a constituição, da constituição você vem com a lei complementar, com aquele item da constituição, e daí vem as leis ordinais, especiais, depois da legislação específica, atendendo ao que diz a lei complementar, inclusive fazendo referências à lei complementar. Essa questão é tão bizarra que essa lei estadual faz referências a uma lei que não existe mais. Por exemplo, ela faz referências à lei complementar, não é que não existe mais, é a lei que não tem, que nesse ponto ela não trata. Não vale, né? Ela está referenciando a lei complementar 8796, ela não está referenciando a nenhum artigo da constituição, porque esse artigo não existia, esse item não estava lá ainda, quando ela surgiu, e de repente ela está válida. Ah, ó, de acordo com o artigo tal da lei complementar tal, que não, esse assunto foi modificado, de acordo com o artigo tal da constituição, que não existia, aí vem uma lei e diz que está valendo. Então, esse é o nosso problema, e aí a gente começa a fazer o seguinte, qual o impacto disso que a Dânia e a Carol levantam bem? Quando você pega uma decisão, a gente só vê a emenda, mas a decisão tem 30, 40, 50, 70 páginas e fica há anos em discussão. Qual o impacto disso? A gente hoje está sujeito a que coisas ilegais que a gente já discutiu, debateu e derrubou para trás, possam voltar. Tornem-se ilegais. Possam voltar, exatamente. E a segurança jurídica, não é? Então, assim, hoje a gente só vai ter segurança, só vai ter confiança quando a gente ver lá que a lei foi revogada. Exatamente. Lei que não tiver sido revogada tem que ter o maior cuidado, porque ela pode chegar, ela pode chegar e ser, como é que fala? Voltar. É o Walking Dead, não, os zumbis, a volta dos mortos. Tem lei que está lá mortinha, não duvide disso, de ter lei dos anos 50, 60, 70, mortinha. aí, de repente, vem a Constituição que cria um ambiente para ela e ela chega e volta a valer. Então, assim, o amigo, a gente vai ficar assim, provavelmente, esse assunto vai voltar à tona. Vai render ainda. Vai render bloco isso aqui, porque, assim, eu não sei o que vem. O impacto financeiro também, né, André? é enorme. Vamos combinar que o ICMS é um tributo carregado. Carregado. É um tributo, aí, que tu vai pagar uma boa parte, vai deixar aí o seu fígado. Principalmente o da pessoa física, né? Ele não está... Então, quando é consumidor final, independente se é a pessoa física ou a pessoa jurídica, é consumidor final. Entendeu? Ele não está comprando para revender, ele não vai colocar no preço. Não, ele não vai ter. Ele vai ter um impacto enorme. E a gente está falando de um impacto bom, né? Uma alíquota bem carregada. Então, assim, não é só o impacto da segurança jurídica, mas o impacto financeiro. E também para as importadoras, que, querendo ou não, vai diminuir agora esse... as importações de carros importados, a pessoa vai repensar, que vai ter que pagar mais um tanto de ICMS aí, de acordo com a alíquota do Estado e tal. E, na verdade, eu tenho que dar o ponto seguinte, por exemplo, se tiver em Estados ou situações em que foram importados nos últimos anos e não compraram, eu não sei qual o estoque de ações que tem nessa discussão, hoje, na procuradoria estaduais, por exemplo, não sei qual o estoque. E como é que está, Carlos? O que está importando? Realmente o Estado está cobrando? Não, eu sempre vi esse tema de não pagar ICMS como uma oferta de uma tese de um escritório de advocacia. Ó, aqui comigo a gente entra, você não paga, libera seu carro e... Eles entravam para eliminar, né? Provavelmente. O carro é liberado, mas o problema nunca acabava e nunca acabou. Eu mesmo sempre recomendei a importadores. Isso, ele é um grande passivo. Ele é um grande passivo e eu não recomendo. Faz a conta de que se com ICMS vale a pena. Na maioria das vezes não vale a pena até porque as montadoras no Brasil têm benefícios que os importadores sozinhos não têm e tem inúmeras outras vantagens de parcelamento que na importação tudo é à vista. Quando você bota tudo isso em cima da mesa não vale a pena. Não vale a pena. É diferente, por exemplo, para o carro para colecionador que quando alguém quer fazer ah, mas eu tenho uma tese de que não paga IPI e psicofísica. Pera, você está discutindo o bem, o valor do bem, ou seja, o bem quanto um negócio quero ter esse carro ou você está discutindo a relinquia? porque se você tiver não tem preço você vai pagar tudo que você quer ter um Bentley mil novecentos e tanto na sua garagem placa preta só teu. Então, eu trabalho isso nas minhas assessorias eu trabalho isso por outra forma porque está aí a discussão está aí o CMS está aí para pagar e quem entrou com a ação o Estado vai a procuradoria vai bater na porta para cobrar. E agora voltou, né? Então assim, jogou quem achou imagina o cara está lá tirou o carrinho dele lá 2003 2004 e está na justiça quando vê a repercussão geral suspende tudo então está parado esse processo agora vai tomar a bordoada de carro que até ele já revendeu nem vai dele já bateu o carro já estragou aí vem a bucha agora o CMS vai em cima da carro de importação é, exatamente gente, obrigado por esse bate-papo de novo mais um tema relevante que a gente discute aqui que sai com a sensação de que isso é assunto para doido, né? Por isso que a gente quer simplificar isso tudo obrigado Carol obrigado Dani até mais foi um prazer André valeu por estar aqui com a gente falou que dá um abraço você que ficou aqui até agora gostou deixe seu comentário se tiver alguma dúvida segue a gente aí nas redes sociais se tiver algum tema para você sugerir vai lá nas nossas redes sociais sugira ou se em algum canto dessa tela também você pode sugerir porque a sua participação nos interessa e se você ainda não está inscrito nos nossos canais não nos segue nas redes sociais fica aqui o convite para fazer isso porque toda semana tem conteúdo novo e conteúdo exclusivo no mais um forte abraço e até um próximo conteúdo até mais E aí E aí Obrigado.